Bicho esse tar, bicho esse tar parece bom velho, eu pensei em fazer, mas ele honestamente parece bom, não vi tanta graça assim, ele só parece bem sólido e bonzinho velho. Aliás esse deck ta mostrando ai, que vai mostrar, que agora ta mostrando, eu não acho que é o deck certo não velho. Contemple as opções que comandou. Pô fiquei triste saber que esse cara não coloca lendárias repetidas, quer dizer que ele já coloca as melhores lendárias no meu deck, então ele coloca lendárias bostas velho. Ele coloca lendárias bostas velho, lendárias leixos. Temos sede de vingança. Isso ai, respeita meu mago, respeita ai cuzão, respeita ai. Ele não atê 5 cartas, ele truca. Não, ele adiciona 5 cartas, tem 28 cartas aqui e mais 6 aqui e já usei uma já. Certo? 28 mais 7 igual a... Hã? Não, não respeitou minha criatura, como ele ousa. Como ele fucking ousa, vai ser punido pelo Barnes. Vai ser punido pelo Barnes, né? Dejei esse game. Eu não tenho tempo pra brincadeiras, caralho! Eu sou fucking indigno, mano! Não tenho tempo pra brincadeiras, velho! Matemática é legal! E aí, cara, o que você vai fazer? Não, não, tá errado. Não! Eu vou roubar! Tô roubando ainda! Tô roubando! Roubei o pirata! Fui, roubei. Roubei pirata, easy pirata pra mim. 28 mais 7, 50%. Tá certo mesmo. Tá certo mesmo. Verdade. Bem pensado. Bem elaborado. Bem contemplado. Bem certo mesmo. Bem arrojado, ergonômico. Bom mesmo. É real. É verdadeiro. Patada! Não atacou antes o Bisplay. Bisplay tomou no cu, velho! Tomou no cu, velho! Perdeu! 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 Fucking perdeu, mano! Ok. Demorou. Demorou vai ser melhor! Uhuuu! 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 Ahhhh! 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 Demorou vai ser melhor! Ahhhh! Olá, Dizan! Minhas saldações! Minhas saldações! Partiu! Eita! Isso aqui não tava no meu deck! Vem! 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 Não! Não! Ah! Eu ia mostrar a música pra vocês, mas o macaco morreu! Ele ia morrer de qualquer forma, né? Banhe-se nas chamas! Qual é? Beleza! Pelo menos ele não pegou essa porra e transformou em outra 5-5, né? GG! Bom, esse cara sempre é implementado no meu deck! Implementado é ótimo, né? Ótimas palavras! Implementado! Bom, eu posso usar! Isso é abusado! Justifar aqui! Justifar! Mas acho que isso aqui é extremamente sólido, né, velho? Sólido como rocha! Colocar fé na luz é esquema, velho! Coloque sua fé na luz! Confira plenamente, mano! GG! Bicho droide! É que lixo, bicho droide! Demora trocar essa porra, né? Onde devo atacar? Onde devo atacar? Ainda não é tão bom assim, não, cara! Lamento lhe dizer! Lamento lhe informar que ainda é uma bosta de tudo! Uma buísta! É isso que eu faço aqui, né? Ok, zero mana da Vivar! A Ira! A Vivar o quê? Moeda! Oh! Ah! 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 Ai sim! Ai sim! Ai sim! Eu quero guardar esse aqui com esse combo, né, velho? Certo? Então, qual é o plano? Basta esse cara na curva aqui mesmo? Me foda-se? Eu vou dar uma roça nesse cara aqui sim velho, eu vou bater aqui porque eu não quero que ele dá um top deck com aquela mina e copie uma 5-7 né velho, isso é foda pra mim, eu prefiro bater assim e ele nos poder jogar o que quiser, fica à vontade. O que é fé, o que é café, é muito simples, eu não faço ideia do que você tá falando, isso dói em cara, isso dói em cara, olha essa arma como vai ficar grande, é o que? Eu vou fazer, eu nem vou pensar, eu nem vou pensar aqui galera, eu nem sei que tô fazendo mas ó, 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 eu fiz, eu fiz e você vai face velho, eu vou face, olha essa arma, olha essa arma meu deus do céu mano, 7x5, 35 de dano velho, 35 de dano na arma velho, tá justo, eu achei injusto, olha esse deck, o potencial agressivo, esse deck, o que falar desse deck que eu mal conheço e já falo, puta que o pariu que deck broken, puta que o pariu velho, puta que o pariu né velho, ganhamos velho, ganhamos com ele, com a arma mais Leroy velho, muito easy, muito fucking easy, que que é isso velho, que que é isso, olha os dois gnomos foda, o meu house não vai ser se transformado, quer ver? meu house é muito broken Leroy Foda aí Uaaaaaah Foda aí Espetácula Espetácula Pegou o Goroha, Cavalgante, essa é uma carta nova essa porra velho Caralho, essa mão ta boa hein Tem esses dois aqui, foda-se, tô nem aí, tô nem aí Vixi, a mão suprema Os dois charlatão de uma só E agora, cuzão? O temple Olha essa mão, velho Caralho Que bruto, velho Que bruto, sensacional Isso aqui é ganhar na justa contra o arquiladrão, cuzão O arquiladrão não tá no meu deck não, hein Essas também não tá no meu deck não Essas aí são implementações novas aí Uma coisa pra gente baixar? Não? Tudo bem, não precisa baixar lá Não precisa baixar lá, não, tá de boa Então seja Snake Fuuuuck Fuuuuck She's bad, she's really bad She's very bad, galera Very very bad Very fucking bad Eita porra, eu nunca vi um lobo destruir tanto Esse lobo deu 3 de dano em mim Uma mana, 3 de dano Eita porra, fodeu, galera Fodeu Ser arregaçado Toda arregaçada me salva Uma história trágica e perdida O poder encarnado Fica esperto, cuzão Ele é poder encarnado Os planetas estão se alinhando Estão se alinhando, galera Faz troca, cara Faz troca, cara Faz troca, faz bem, mano Faz tanto Faz isso 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 Mata o Deathwing também, mano Vai matar seu lobo Isso, porra Jogou certo Jogou certo Jogou bonito Jogou arrojado Poderia ter deixado eu com 5 de vida Mas pra que? Bobagem Bobagem Pega nada Pega nada Jogou certo Jogou certo Beleza É só não ter 2 de dano É só não ter 2 de dano, mano É pedir demais É pedir demais Não é pedir demais, né Entre nós Olha que maravilha Não ter 2 de dano, velho E fazer a troca Isso Agora é bom Agora nesse caso é bom mesmo Perdeu já Rosângela Manu que não manja de nada Falando merda Que que Perdiu o caralho Que, mano A gente vai ficar rico, porra Vai zoar aí o rolê, porra É o deck de full fera O cara fez, mano O cara fez o deck de full fera, mano Eita Olha o valor do cara Agrigado Valor econômico Agrigado, mano Nua senhora Que tem saudade Diz que é verdade Valor econômico Valor econômico Valor econômico Valor econômico Valor econômico Valor econômico O que? Cagou-se inteiro Se desmanchou em bosta Shit, eu vou perder mesmo, galera Eu vou perder mesmo Vou tomar uma surra de uma mole aqui Eu não tinha isso no meu deck Mas eu sou muito feliz com essa carta aqui Vamos ver se o nosso bicho de guerra É meio esperto aí Ok Acho que ele é esperto, galera Fudeu Tô achando que ele é esperto Fudeu Tô achando que eu morri aqui Se ele é esperto Ele é espertinha Ele tá pensando Ele tá pensando Não Meu oponente pensa, velho Que roubado Não, não Não Cagou no pau Quer dizer É meio idiota Ele poderia ter feito melhor Eu acho que ele tava ter feito As duas e ainda sobreviver É Não é dos mais espertos Mas ainda a Yena vai sobreviver E vai dar um danão desgraçado em mim Au Isso vai doer This is going to hurt Really bad Really, really bad Tire o Ragnaros Ragnaros, eu tenho que acertar essa porra Se não eu morri, né É muito YOLO Então eu vou colocar minha perna na luz O que é isso mesmo? Zagando O que é isso mesmo? Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Ele tem Charging Ok! Tamo indo galera! Tamo indo! Tamo indo! Nós podemos fazer! Nós podemos fazer isso! Vêem em mim? Vêem em mim? Você melhor acreditar! Você melhor... Você melhor acreditar! Você melhor... Você pague... Você pague sua p... Você melhor acreditar! Ok Ok Beleza, vamos jogar super safe aqui Não quero que esse cara bata em alguma coisa, né? Partiu, partiu, partiu easy game, partiu easy game Vamos dar um bala sem caralho, vida puta mesmo, vou regrazar ele agora, mas não pegaram de jeito mano Ele tá no próximo turno? Eu tenho 9 O que? Ele usou quantas magias? Duas? Ok, vamos ver se for bloco de gelo eu perdi, eu acho Você foi apariado e julgado, deficiência Volte O que é isso? 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 O que é isso?